Olá, amigos! Bem-vindo ao terceiro vídeo da série de empreendedorismo no comércio internacional. Essa série que está inspirada no projeto do Homem na Lua, do projeto Apolo, que levou o primeiro homem a pisar na Lua. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o projeto, o sonho grande, o propósito. No segundo vídeo, nós falamos sobre a liderança do presidente Kennedy e como deve ser uma liderança desse tipo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o planejamento, como tem que ser o planejamento. Se você quer ver mais sobre isso, fique no vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora, se inscreva agora mesmo, clique no sininho também e toda terça-feira você vai receber um vídeo inspirador para levar você a conquistar o comércio internacional, seja na exportação ou importação. Assista o vídeo até o final. Muito bem, amigos. Então, vamos falar no vídeo de hoje sobre o planejamento, aspectos envolvidos no planejamento da missão Apolo, que levou o primeiro homem à Lua. Como você viu nos vídeos anteriores, o sonho precisa ser grande, precisa ter uma liderança forte e inspiradora, como foi o caso do Kennedy. O fato é que um bom planejamento começa na equipe, tá? E os grandes, digamos assim, ícones desse projeto são os três astronautas, né? Você vê aqui a foto, que é o Neil Armstrong, que foi o primeiro a tocar no solo da Lua, depois o Buzz Aldrin, que foi o segundo a tocar, e o Michael Collins, que estava no módulo de serviço, que ficava esperando em órbita da Lua para trazer toda a equipe de volta à Terra. E o Kennedy, que foi o grande líder. E temos ainda o chefe de operações, que foi o Donald Statham. Todos esses tiveram uma proeminência, né? Um destaque nesse projeto. Porém, a equipe inteira se estima em mais de 400 mil pessoas. Esses quatro, cinco que eu citei o nome aqui, apenas apareceram mais. Mas, existiam 400 mil. Também tinham as mulheres que faziam os cálculos, que também participavam desse processo, tá? Porque não tinha tantos computadores. Sozinha ninguém faz nada. É a primeira coisa, você precisa ter uma equipe muito bem formada, motivada e unida. Então, a primeira parte do planejamento é ter equipe. Sozinho você não vai conseguir, seja no seu projeto exportador pequeno, médio ou grande. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, precisa de investimento. Se estima que a NASA investiu nesse projeto Apollo 35 bilhões de dólares para conquistar. Por quê? Foram 11 etapas. Apolo 11 é porque teve Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3. Inclusive o seguinte, na Apolo 1, você vai ver cenas agora, houve um incêndio que infelizmente matou os três astronautas que estavam na nave. Eles estavam muito apressados e tudo mais. Houve um acidente e causou isso daí. Mudou a equipe. Mas os três primeiros foram mártires desse processo. Então, veja isso, 11 projetos até chegar na Lua e precisou muito investimento. Outra coisa importante, além de investimento, é a prototipação, os testes. Precisa muito teste. Então, desde Apolo 1 até Apolo 11, que tocou na Lua, teve muitos testes. E aí é onde a gente vê o seguinte, hoje a gente fala do MVP. Fazer pequeno para crescer e escalar. Você precisa fazer muito teste. Faça os testes. Qualquer projeto precisa de muito teste antes de alcançar o objetivo final. Eu que trabalho com comércio internacional há mais de 25 anos, eu vejo muita gente querendo dar certo já na primeira missão. Ilusão. A coisa acontece como aconteceu na NASA. Muitos testes até você chegar no resultado final. E quando você faz os testes, você tem que ser persistente. Porque você ainda não viu o resultado. Então, a persistência é outro fator determinante. A resiliência, né? A gente falou bastante isso desde o primeiro vídeo, mas eu continuo insistindo. Isso é um fator que está presente em todas as etapas de um projeto como esse. E como o seu projeto de exportar ou importar. Precisa ter essa persistência e não desistir fácil. E por último, tá? Agora nós já estamos caminhando para o final desse vídeo. Comemore os resultados. Porque quando os astronautas voltaram para a Terra, né? O Buzz Aldrin, o Neil Armstrong e o Michael Collins, teve uma grande festa que uniu todo o país e tudo mais. E você deve fazer também. Comemore os resultados. Mas comemore apenas quando conquistar. Aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem a mania de comemorar antes. Se não, acontece como aconteceu aí. Eu vou pôr um pouquinho aí. É isso mesmo. Os 7x1 Brasil e Alemanha. Todo mundo imaginou que ia ganhar a Copa e no fim tomou de 7. Comemore no final. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe um like e visite nosso website, acelerexport.com. Faça os nossos cursos de negociação, de logística. Tem vários cursos. Se prepare para conquistar grandes objetivos. Tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.